Hum, em tempos de ostentação e crise mundial, muita gente fica avaliando que celebridade seguir e que celebridade é realmente um influenciador. Confira nesse vídeo 15 celebridades super ricas, famosas e que levam uma vida um tanto quanto simples. Quer saber quem são? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, famosos simples, começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Curte o vídeo, dá uma força para o nosso canal. Vamos começar o vídeo pelo Eli Raúl, ator, o Frodo, ele ficou famoso em O Senhor dos Anéis e vários filmes. É um dos atores mais bem pagos do mundo. Bom, mas ele está acostumado a não usar roupa de marcas, usar roupas simples e tudo que ele faz com o dinheiro dele é comprar equipamento de som para brincar em casa e para curtir com a família. Nada muito caro. Ele quer simplesmente ser feliz. Olha ele aí ao lado do Daniel, o Harry Potter. Felicidades para ele. Tem também a Drew Burmore. Ela que ficou famosa lá no filme ET aos 6 anos de idade. Depois não param mais, fez as panteras e muita coisa legal. Tem a conta bancária por toda a vida sempre muito recheada. Bom, mas nem isso fez com que ela mudasse. De vez em quando pega o metrô em Nova York e é fotografada ela mesma fazendo as unhas dentro do metrô e tem muito orgulho de ser uma pessoa simples. Ela quer passar isso para as duas filhas. Pode ou não pode ter muito dinheiro e andar de metrô. Tem também a Jennifer Lawrence. Ela que fez Jogos Vorazes, X-Men, muita coisa legal no cinema. Já foi indicada ao Oscar. Pois é, ela gosta de usar carro popular, procura lojas e roupas com desconto e boa parte do dinheiro que ela tem ela doa para os hospitais, para entidades carentes. Olha aí, andando de bicicleta. Quantas celebridades no Brasil você vê fazendo isso? Eu acho que tem, mas deve ser poucas. E você, me conta o que é mais que eu quero saber. Tem também a Kate Middleton, a quase rainha, a princesa da Inglaterra. Uma das mulheres mais ricas e poderosas do mundo. Mas ela evita aparecer em público com vestidos caros, com joias caras, procura sempre lojas ou estilistas que tenham roupas mais populares e que os súditos ingleses possam também usar e ensina para que os filhos sejam também assim, pessoas simples como ela. E aí, será que dava para ter uma primeira dama ou uma rainha do Brasil assim, simples? Fátima Bernardes é uma das apresentadoras mais bem pagas do país. Cerca de 2 milhões de reais por mês. Mas ela sempre foi vista nos últimos anos pulando no Carnaval do Recife, andando de metrô lá em Nova York. Claro, aqui no Brasil eu acho que não dava muito certo. Mas ela vira e mexe, é vista em público e abraçando todo mundo. Tem gente que acha que não, tem gente que acha que sim. Eu acho a Fátima quase uma pessoa do povo. E você, o que é que acha? Nesse vídeo a gente traz também o Keanu Reeves. Ele de Matrix e de tantos filmes super importantes na história do cinema. Um dos atores mais bonitos e bem pagos do mundo. Isso não faz com que ele mude de ideia com relação a trabalhar e a lidar com as pessoas. É sempre visto em público em Nova York ou em Los Angeles. Pega metrô, usa ônibus, come sanduíche, daqueles de rua. Não tem nada de marca com ele. Mesmo assim, tem a conta super recheada. E você pode encontrá-lo na rua com sapatos e roupas velhas. Para ele tanto faz. A mesma coisa acontece com Jack de Titanic ou Leonardo DiCaprio. O ator doa boa parte do seu dinheiro para ônibus que trabalham com a natureza ou na África, anda de carro popular e anda de bicicleta por aí. Você mora em Nova York ou em Los Angeles, pode ser que você encontre ele aí na praia, tomando sua cervejinha, brincando em família, levando a vida mais normal possível. Será que um galã brasileiro andaria de bicicleta com roupas usadas? Doaria boa parte do seu dinheiro? Sim ou não? Rihanna é uma das cantoras mais famosas, amadas no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo inteiro. E vira e mexe, parece que ela ama andar de metrô e de trem e sempre que pode estar lá, tirando fotos com os fãs. E ela não foi vista somente uma ou duas vezes. É normal encontrá-la na Inglaterra ou nos Estados Unidos andando de metrô. Acho que deve ser uma paixão. Bom, mas isso pra mim é muita simplicidade. São vários cliques sempre ao lado dos fãs e sempre simpática com todo mundo. Lima Duarte é um dos atores mais brilhantes da história do cinema, do teatro e da TV brasileira. Claro que o Lima guardou um bom dinheiro, mas hoje, com mais de 90 anos e já há um bom tempo, ele resolveu ir morar na roça, num sítio entre São Paulo e o Rio de Janeiro, leva a vida mais simples que possível, sempre ao lado da família. Ele poderia levar uma vida mais badalada, sim ou não, mas ele prefere a simplicidade e a vida rural pra curtir os seus 90 e poucos aninhos de vida. Lúcia Veríssimo, a Letícia Ramalho, de Mandala e de tantas outras séries e novelas, já há um bom tempo se mudou para o interior do país, lá em Minas Gerais, mora do seu sítio ou fazenda, cuidando de galinhas, cavalos, patos, cuidando da natureza, deixou a vida badalada das grandes cidades brasileiras e prefere hoje a vida rural. Claro, a gente fica torcendo pra vê-la de volta em novelas ou séries como Rens Garrits, já que o país aprendeu a amá-la com toda essa sua simplicidade. Claro que a gente fica torcendo muito pela Lúcia Veríssimo. Tem também Luiz Fernando Guimarães, que tá com filhos adotivos, tá apaixonado pelo marido, o Rui de Os Normais, e ele já há um bom tempo. Desde a época da Covid-19, do início da pandemia, ele mora num sítio no interior do Rio de Janeiro, em Itajaí, junto com a família. E aí, será que você tá pronto pra abandonar o Rio de Janeiro, São Paulo, uma grande cidade e morar com a família na zona rural? Sim ou não? Eu acho que é uma coisa meio um tanto quanto tentadora. Tem também o João Gomes, que é um dos cantores mais ricos hoje em dia aqui no país, cheio de fama. Mas, com certeza, dinheiro e fama não lhe subiram a cabeça. É sempre comum, segundo muita gente que acompanha o cantor, encontrá-lo tomando um caldo de cana, comendo um pastel, muito dinheiro no bolso, Mas, essa fama e esse sucesso parece que não fazem parte do estilo de vida que ele leva. Mais simples que ele, no mundo sertanejo e no forró, acho difícil encontrar. Tem também Maria Gladys, uma ex-namorada de Roberto Carlos, que fez muitas novelas e filmes, pois é. Ela ficou famosa pela novela Vale Tudo, lá em 1989. Já faz um bom tempo que Maria Gladys se mudou para um sítio no interior de Minas Gerais, onde vive quase reclusa. Ela recebeu a ajuda de alguns amigos nos últimos anos, mas está lá, descansando, curtindo sua aposentadoria, e claro, lembrando do ex-namorado Roberto Carlos, numa visão bucólica da vida. Claro, a gente também tem saudade dela nas telinhas e nas telonas. Você curtiu o filme Crepúsculo? A trilogia. Pois é, foram três filmes que deixaram o Robert Pattinson rico, famoso, milionário, cheio de fãs por todo mundo. Pois é, isso poderia ter subido a cabeça de muita gente, mas a dele não. Ele não gosta de usar roupas caras, é visto sempre em praças, nos Estados Unidos ou na Europa, ama ajudar entidades carentes e detesta ostentação. Olha ele aí, numa praça pública, namorando, trocando beijinhos, como se fosse uma pessoa qualquer. Quem também gosta da vida simples e pacata é o Sérgio Guizé e Bianca Bim, ator e atriz globais. Pois é, eles poderiam viver no Rio de Janeiro, na badalação de São Paulo ou em qualquer outra grande cidade brasileira. Mas não, já faz um bom tempo que eles resolveram se mudar para uma chácara, onde levam a vida na tranquilidade, na paz, fazendo suas artes, decorando seus textos e, com certeza, parece que ficando cada vez mais bonitos e talentosos. E aí, será que você deixaria a grande cidade ou qualquer capital para morar num sítio, numa fazenda, no interior, com sua família ou com o seu amor? Sim ou não? Curte, comenta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau.